Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o que acontece é, eu não tô aguentando mais essa bucha que eu estou chamando de cabelo. Então, pra quem não sabe, eu tô morando aqui em Orlando, na Flórida, e aí desde que eu cheguei aqui, há 5 meses atrás, o meu cabelo tava maravilhoso, gente. Eu vim do Brasil com ele super hidratado, cortei antes de vir pra cá, só que aqui tá muito quente, ele ficou muito ressecado, na verdade virou uma bucha. Vocês tão vendo? Tipo, tá muito difícil de pentear, tá muito difícil de lavar, tá muito difícil de fazer qualquer coisa nele, porque ele tá realmente com as pontas muito secas. E aí, como eu sou um pouquinho louca e gosto de inventar coisas novas o tempo todo, eu vou cortar meu cabelo no vídeo de hoje com vocês. E muita gente vai falar, ah não, seu cabelo cresce muito, ou, nossa, como você tem coragem, mas gente, pra mim, cabelo é só cabelo, tipo, é só isso. Se eu fizer alguma merda, se eu fizer alguma coisa, ele vai crescer de novo, então não tem problema nenhum. E assim, gente, eu não tenho medo de fazer coisa no meu cabelo, eu desde que era pequena, desde, sei lá, uns 12 anos, eu pinto meu cabelo, eu invento coisa, eu mesmo corto, faço altas loucuras. Eu já tive cabelo colorido, já tive cabelo rosa, azul, verde, já tive cabelo gigante, gente, ele batia, tipo assim, aqui embaixo mesmo, quase na minha bunda. Eu descolorei meu cabelo sozinha em casa, eu fiquei totalmente loira. Depois, fiquei com raiva do meu cabelo, fui e cortei ele curtinho. E agora já tá desse tamanhozão aqui, ó, de novo, já tá gigante, pra quem me acompanha aqui no canal mais tempo sabe, ele tava bem curtinho. E já cresceu de novo, gente, então, tipo, não tem problema você experimentar, você mudar, você arriscar, porque realmente, gente, cabelo cresce. Então, gente, é o seguinte, ele tá muito bucha, eu não sei se dá pra perceber no vídeo, mas ele tá muito bucha, tá muito ruim. E aí eu decidi fazer um corte, eu não sei o que eu quero fazer nele ainda, porque a minha vida toda eu tive cabelo repicado, e agora eu finalmente consegui ter um cabelo reto, mas ele tá me incomodando, então eu acho que eu vou só cortando e mostrando pra vocês, e aí vamos ver o resultado final, né, vou levar vocês comigo nessa jornada, nessa aventura. Aqui na frente, quando eu coloco ele reto aqui em cima, ele fica desse jeito, tá retinho embaixo, quando eu coloco pro lado ele fica reto do lado de cá, é um pouquinho mais repicado do lado de cá, né, porque a parte curta passou pro outro lado, mas ele tá assim, ele tá basicamente sem corte, gente, porque era assim que eu queria ele, eu queria ele totalmente reto, totalmente ok, e nada demais. Mas agora eu cansei, então vamos ver o que acontece com o meu cabelo, né. E aí, vamos lá estragar meu cabelo comigo? Vamos lá, vou levar vocês juntos. Pronto, esse corte eu fui inventando na hora, então não tem muita regra, eu fui fazendo o que eu queria mesmo pro meu cabelo, e eu comecei dividindo ele no meio e prendendo ele ali embaixo com uma chuchinha, eu coloquei uma chuchinha ali, rente a cabeça, pra deixar ele bem firme, pra ele não mexer, coloquei outra chuchinha no meio do cabelo e outra nas pontas, porque eu vou cortar as pontas e eu não quero que elas mexam. Então eu medi ali o tamanho que eu queria cortar, eu queria cortar primeiramente só as pontinhas secas mesmo, as que estavam me incomodando muito, e primeiro eu cortei reto, e depois eu coloquei a tesoura na vertical e fui cortando as pontinhas desse jeito. Depois disso, eu tirei a última chuchinha e de novo fui fazendo esse movimento de cortar com a tesoura pra cima, e isso serve pra não deixar o cabelo totalmente reto, sabe, parecendo que você cortou em casa mesmo. Ele dá uma semi-repicadinha nas pontas e essa foi a primeira etapa. Eu vi que tava muito reto ainda e decidi deixar essa parte da frente do cabelo separada, porque eu queria cortar ela depois por último, e prendi a parte de trás num rabo de cavalo alto, e depois fiz novamente isso de colocar três chuchinhas pra poder cortar mais do comprimento. Ainda assim eu queria repicar mais meu cabelo, eu queria que a parte de cima dele ficasse maior que... Ainda assim eu queria repicar mais do meu cabelo, eu queria que a parte de cima dele ficasse menor que a de baixo, pra dar um movimento, né, achei que ele tava muito reto ainda. Então eu fui separando ele em mechas verticais assim, e depois esticando meu braço, mantendo o cabelo retinho, e aí vocês podem ver que eu tava segurando na pontinha uma quantidade de cabelo. Eu fui cortando ela na diagonal, pra que a parte de baixo fique maior que a parte de cima, e depois é só soltar e ver se o comprimento tá bom pra você. Esse tipo de corte é bom porque ele não vai mexer muito no seu comprimento, vai mexer mais na parte de cima mesmo, e eu preferi fazer assim, tipo, medindo mechinha por mechinha pra ter um controle sobre o que eu tava fazendo. Então vai com calma, corta devagarzinho, mede, aí ó, tá vendo como dá um movimento no cabelo? A parte de cima fica menorzinha que a parte de baixo, isso já dá uma vida, e aí o ideal é você ir brincando e ir fazendo o jeito que você queria, então quando eu achava que ainda tava grande demais, ou tava meio sem corte, eu ia e cortava de novo, sempre com esse movimento, pegando na mecha, esticando o braço todo, até segurar só as pontinhas, e depois cortando na diagonal. Eu ia sempre acompanhando com um espelhinho pra eu conseguir ver o que que tava acontecendo na parte de trás do meu cabelo, e assim que eu fiquei satisfeita com o corte que ele tava, eu soltei a parte da frente, vocês podem ver aí a diferença entre o tamanho de antes e depois, né? E aí pra parte da frente eu fui fazendo a mesma coisa, que era esticando o meu braço, segurando na pontinha do cabelo e depois cortando na diagonal, pra parte de baixo ficar maior que a parte de cima. Só que na frente tem uma questão que, tipo, eu não uso o meu cabelo repartido no meio, certo? Eu uso ele de lado, então eu coloquei meu cabelo de lado depois e também fiz o corte do jeitinho que eu queria. A bateria da câmera acabou, mas agora eu acabei de cortar o cabelo, vou lá tomar um banho, e gente, como é que será que vai ficar esse cabelo? Por enquanto tá parecendo que tá ok, eu tô gostando do resultado, mas eu vou lavar ele pra tirar mesmo esses fios que ainda ficam grudados no cabelo e tal, dar uma limpeza, e depois esperar ele secar, e eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Vamos torcer, gente, vamos torcer pra ter ficado bom. Olha aqui, foi isso aqui de cabelo que eu cortei, olha o bolo, mas o cabelo tá todo seco, gente, isso aqui é só as pontinhas mesmo, tudo seco, tudo esquisito de pegar, não tá hidratado nem nada, então acho que vai ficar legal agora. Voltei! Gente, meu cabelo tá pronto, fui lá, tomei banho, sequei ele com secador rapidinho, não fiz escova, não fiz babyliss nem nada, e agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu cabelo. Eu amei, eu amei muito. Como eu disse pra vocês, o que eu queria era tirar as pontas secas mesmo, e tipo, dar mais uma movimentada nele, porque ele tava muito, muito, muito reto, então eu meio que dei uma repicada, meio que deixei ele reto ainda, e olha a diferença que dá, gente. O meu cabelo é mais claro nas pontas, porque elas ficam ressecadas e elas vão clareando, então tipo, como vocês puderam ver antes, ele tava muito, muito, muito mais claro nas pontas, porque elas estavam muito secas, então agora, ó, ainda tá um pouquinho clarinho, né, porque não tem como você cortar as pontas todas, porque senão você vai ficar careca, mas eu tirei a parte principal que tava me incomodando, e nossa, gente, eu amei muito, sério. E aí, gente, vocês gostaram? Eu amei! O legal de cortar em casa, pra mim, é que você pode fazer exatamente do jeito que você quer. Já teve várias vezes que eu fui no salão, cortaram mais do que eu falei pra cortar, ou cortaram de jeito diferente, tipo, você acaba gastando dinheiro com uma coisa que você não vai ficar feliz, sabe? Você vai fazendo com cuidado, devagarinho, vai medindo, vai olhando, vai dar certo, não tem como dar errado. É tipo assim, quero cortar meu cabelo bem aqui, então vou pegar a tesoura e cortar ele aqui direto. Não, não faz isso, vai cortando aos pouquinhos, corta um pouquinho da ponta, nunca corta com a tesoura reta assim, corta sempre ela picando pra cima, porque aí seu cabelo não vai ficar aquela coisa reta horrível. Também nunca corta do jeito que ele tá exatamente assim, tipo, ah, eu quero que ele fique assim, então vou pegar aqui e vou cortar. Não, faz igual eu expliquei pra vocês, mede pra cima, assim, na horizontal, vai cortando aos pouquinhos, volta ao cabelo e vê como é que tá. Ah, essa parte aqui tá grande demais? Volta de novo, dá uma ajeitada na pontinha, e aí você vai aos pouquinhos e não tem como dar errado. Se você for mais nova, não esquece de pedir pra sua mãe, porque é muito importante isso, porque depois você caga no seu cabelo e ela vai ficar muito brava com você. Então pede pra sua mãe, conversa com ela, fala Mãe, quero tentar, eu vi esse vídeo na internet e eu quero tentar. Posso? Se ela falar que sim, então você faz. Se você já for maior didático, você viver sozinho, só vai e arrasa. Você tem a liberdade de ser quem você quiser, você tem a liberdade de fazer o que você quiser com o seu cabelo. Não tenha medo, porque, gente, é só cabelo. Sério, é só cabelo. Eu sei que cabelo é uma coisa muito importante, mexe com a nossa autoestima, mexe com como a gente se sente com a gente mesmo, mas confia em mim quando eu digo que você ter a habilidade de fazer uma coisa em você te dá muita autonomia, te dá, sei lá, um orgulho. É uma coisa de, tipo assim, eu sei cuidar de mim, eu sei fazer o que eu quero, eu sei o que eu gosto. E é isso que eu falei pra vocês, sabe? Você não gostou de alguma coisa? Vai lá e muda, você tem essa autonomia, você tem a tesoura. Ficou escuro do nada, mas você tem essa autonomia, você tem a tesoura, você tem suas mãos, você consegue fazer o que você quiser. Se esse vídeo de alguma forma te inspirou e você decidiu cortar seu cabelo, gente, posta sua foto no Instagram e me marca, por favor, porque eu quero muito ver como é que ficou. Eu acredito em você, eu sei que vai dar certo. Respira, vai com calma, corta devagarinho, segue todas as dicas que eu te dei, que eu tenho certeza que vai ficar ótimo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é arroba isaborgsh, e também de se inscrever aqui no canal. E tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri